Primeiro festival de inverno no Plaza Avenida Shopping. Música e gastronomia durante todo o mês de julho. Cardápio com sugestões saborosas na praça de alimentação mais charmosa da cidade. E o melhor da música ao vivo, para você se divertir com toda a família. Quer mais diversão? Viva experiências incríveis no cinema 6D. Última tecnologia em realidade virtual. Júlio no Plaza Avenida Shopping. O melhor cardápio para suas férias. Música e gastronomia.